Vamos conversar com a Suzy Faria, que ela pede passagem para falar desse caso do psicólogo assassinado dentro da casa de praia em Guarapari. Essa aí é a imagem do psicólogo. A suspeita é que ele possa ter sido morto por um ex-paciente. Vamos chamar a Suzy Faria, que traz essas apurações para a gente. Suzy, um caso aí muito chocante, né, minha amiga? O que você conseguiu de apuração até agora? Bom dia para você. Bom dia, Jorge. Bom dia, amigos do TN. Olha, o que a gente já levantou até esse momento, e vamos continuar levantando, é que o psicólogo Silvestre Falcão Santana foi assassinado neste domingo, o corpo dele encontrado um pouco mais à noite, lá em Guarapari, na casa de praia dele. Vizinhos teriam ouvido barulhos, gritos, e logo que a polícia chegou, constatou lá a veracidade da informação de que ele teria sido morto. Ele apresentava lesões no pescoço, no corpo, e o carro dele foi levado. A pessoa que estaria com ele já foi identificada. Seria um ex-interno da clínica de reabilitação dele, que funciona aqui na Serra. Essa pessoa teria pego o carro do psicólogo, do Silvestre Falcão, e retornado aqui para a Grande Vitória, tanto que foi pego no cerco eletrônico inteligente. Agora, a polícia está fazendo o rastreamento para identificar o local onde o carro está, onde foi deixado. Silvestre Falcão Santana é um psicólogo renomado, Jorge, nesta área de reabilitação de dependentes químicos. E, de acordo com as informações que nós recebemos, ele costumava ir relaxar na casa de praia dele, lá em Guarapari, levando ex-pacientes ou até pacientes junto, porque ele achava que essa proximidade poderia fazer com que as pessoas tivessem aí uma nova vida, uma nova oportunidade, dada a importância que o psicólogo dava a ele. Portanto, a principal suspeita é que este ex-paciente dele, que foi visto sendo encaminhado com ele, indo para Guarapari com ele, tenha sido a pessoa que o matou. Entretanto, como a gente ainda está apurando o fato, não sabemos qual teria sido a motivação. Mas uma coisa é certa, o carro do psicólogo foi levado e está aqui na Grande Vitória, já que foi identificado pelo cerco eletrônico inteligente. Jorge. Então, Suzy, você trazendo uma informação aí da morte desse psicólogo na casa de praia em Guarapari, só para a gente esclarecer, a polícia já divulgou as circunstâncias da morte, como ele foi morto, ou se tinha algum sinal de arrombamento, ou se realmente, como você traz essa informação, ele entrou com o psicólogo dentro de casa, a polícia já detalhou isso para a gente? Não, amigo, ainda não. Não há detalhamento, a não ser as informações que são trazidas, inicialmente, pela polícia militar, que foi quem esteve no local, confirmando aí o chamado feito via S.O.D. Chegando lá, viram que o psicólogo estava morto, que ele tinha lesões na cabeça, no pescoço, pelo corpo, e sabem que a possibilidade dele ter sido morto por essa pessoa, por esse suspeito, é porque quando saiu aqui da Grande Vitória, onde ele mora, ele estava acompanhado com este homem, e assim que entrou na casa de praia, o homem também estava com ele. Agora, quais teriam sido as circunstâncias, qual discussão, qual teria sido o motivo, isso ainda a gente vai continuar apurando, para ver se ao longo aqui do nosso jornal, a gente descobre e volta a atualizar esse fato, Jorge. Combinado, Suzy, continue a apuração, daqui a pouquinho a gente volta com você. Agora, Suzy, vamos mudar rapidinho de assunto, porque você trouxe no início do jornal a morte de um psicólogo muito conhecido aqui no estado, dentro da casa de praia dele, em Guarapari. E a polícia traz a informação de que o assassino seria um homem que ele atendia, não é isso? Um paciente dele. O que você traz de novo desse caso, Suzy? Exato. Primeiro, eu acabei de ser informado agora há pouco, até estava pegando o celular para dar uma olhada, que o carro foi encontrado, ele estava rodando ali na região de Vila Velha, já está sendo levado para a delegacia regional ali do município. Fui fazer uma busca também no Tribunal de Justiça e descobri que o Silvestre Falcão Santana já tinha denunciado essa pessoa que é suspeita de ter matado ele por furto lá na clínica dele. Só que essa queixa foi dada em Marechal Floriano e por conta disso, Marechal refutou, né, que não era aí da competência deles, já que o caso aconteceu aqui na Serra. Então, já tinha um problema antes. E há um relato também de que essa pessoa, esse ex-paciente, era muito violento e era problemático, e já tinha passagens pela polícia. Então, a gente está continuando aqui na apuração, lembrando ou atualizando que o psicólogo Silvestre Falcão Santana foi assassinado esse final de semana na casa de praia dele, lá em Guarapari. O crime aconteceu na Praia do Morro. O filho de consideração do psicólogo foi acionado ao chegar, constatou que tinha acontecido, ele teria levado estocadas, facadas no pescoço, nas costas, foi encontrado morto dentro de casa, a polícia foi chamada, conversou com os parentes, descobriu essa situação de que ele costumava levar para a casa de praia alguns pacientes da clínica para fazer companhia a ele nos finais de semana, quando ele ia para lá para relaxar. Então, o carro, sendo monitorado pelo Cerco Inteligente de Segurança, já foi encontrado, estava na região de Vila Velha e está sendo levado lá para a delegacia do município. Jorge, a qualquer momento eu volto a atualizar esse caso. Combinado, Suzy, já te chamo daqui a pouquinho. Obrigado aí pelas informações. Atenção, hein, mas você está acompanhando aí as imagens com a gente. O homem suspeito de matar o psicólogo é preso neste momento e chega na delegacia, hein. Atenção você que está chegando aqui no nosso TN, a informação para você em primeira mão sobre esse caso. Peço desculpas aí ao nosso Luciano, a você, Jorge, por interromper aqui o assunto rapidamente. Inclusive, se a gente tiver a imagem aí para recuperar, seria importante você veja aí esse caso que a gente vem acompanhando, Jorge, da morte desse rapaz, desse psicólogo, né, que acabou sendo morto. Divide tela com a imagem ao vivo para a gente. A nossa equipe trazendo em primeira mão para você esse suspeito de assassinar. Esse suspeito de assassinar esse psicólogo foi preso, como a gente está trazendo para você as informações. Eu vou pedir, Douglas, para a nossa produção pedir para a Suzy se preparar, não sei se ela está na linha, que ela está acompanhando desde cedo esse caso. Isso. E, Suzy, a gente acabou de mostrar a prisão do suspeito de matar o psicólogo. O que você tem de apuração nova aí para a gente? Hoje, Jorge, como a gente falou há pouco, o carro estava sendo monitorado pelo Cerco Inteligente de Segurança, que acabou verificando que ele estava rodando ali pela região de Vila Velha. Ele, então, foi interceptado e o homem, que tem 21 anos de idade, assim como o carro, foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha, 2ª DP. E lá ele agora vai ser autuado, ele que estaria com o psicólogo Silvestre Falcão Santana, de 56 anos, lá na Praia do Morro, em Guarapari. Este mesmo homem, de 21 anos, no qual o Silvestre já tinha dado queixa contra ele de um furto em maio desse ano. Foi dado até, prestado queixa lá em Marechal Floriano, mas aí disseram que a competência não era de lá, tinha que ser aqui na serra, e aí ele teria dado queixa aqui na serra desse furto, que esse homem de 21 anos teria feito. Ele foi preso, então, agora pela manhã, rodando com o próprio carro do psicólogo, lá em Vila Velha. O caso, inicialmente, está sendo tratado como latrocínio, quando há assalto seguido de morte. E ele agora vai prestar depoimento lá em Vila Velha. Nós estamos mostrando imagens lá do local, da prisão dele, desse suspeito que se chamaria Marcelo Souza Moreira, 21 anos. Ele que estaria com o psicólogo na Praia do Morro, na casa de praia, lá neste final de semana. E a morte aconteceu exatamente na tarde de domingo. O corpo foi encontrado aí pelo filho de consideração do psicólogo, e em seguida chamou a polícia militar que começou as investigações. A nossa produção, melhor dizendo, esteve em contato agora há pouco com os familiares do psicólogo Silvestre, e eles disseram que não tinham ainda informação sobre esse autor, né? E também ainda não sabem onde será o velório e o enterro. E assim que a gente souber essa informação, a gente passa aí para os amigos que estão sabendo dessa notícia agora poderem dar o seu adeus ao psicólogo Silvestre Falcão Santana. Jorge e Douglas. Suzy, eu tinha te perguntado mais cedo, a gente está mostrando aí com exclusividade a prisão do suspeito de matar esse psicólogo, na casa de Praia, em Guarapari. Eu tinha perguntado para você, o Leandro está até voltando, por isso que a gente está tendo essas pausas, ele está voltando ali ao vivo essas imagens, tá? Eu tinha perguntado para você sobre a circunstância do assassinato. Como é que esse psicólogo foi morto? A polícia já revelou? Olha, pelas primeiras informações que a gente tem, uma conversa que a gente está com, como eu te disse, né? Tem muita informação chegando, toda hora eu tenho que ficar consultando aqui o celular, ele teria sido morto a facadas, com lesões que estariam na nuca, no pescoço e no corpo dele, lá nessa casa de Praia, em Guarapari. Agora, pela informação que eu tive, essa Hilux Prata, do psicólogo, que foi levada, foi pego pelo cerco eletrônico, meu amigo, e pelas informações que eu tenho aqui, ele passou pela Darly Santos, Lindenberg, Ilha do Príncipe, retornou para Vila Velha, pela Lindenberg novamente, quando foi monitorado pela Polícia Militar e pego. Então, ele foi pego em flagrante, o veículo foi abordado, e assim que consultaram todas as informações que a polícia já tinha de antemão, ele foi, então, detido e levado para a Delegacia Regional, lá de Vila Velha, a segunda DP, Jorge. Pois é, Suzy, a gente está, essas imagens ali do carro da polícia, ao vivo, no local onde ele foi preso, né, Douglas? Isso aí, nós mostramos agora há pouco, ele chegando ali, o carro dele, como a Suzy trouxe a informação, foi encontrado e parece que ele não estava sozinho neste carro, parece que a namorada dele e... Mais pessoas. Isso, duas pessoas. Confirma para mim, Raíssa, por gentileza, duas pessoas. A namorada... A namorada desse suspeito e também a tia da namorada desse suspeito, os três, Jorge e amigos do TN, estariam dentro deste carro. É a informação que a gente tem de momento para você. A gente tem condições de falar com a Alice? A Alice está lá, ao vivo, na Delegacia. É a Alice que está lá, junto com o cinegrafista dela. Se a Alice tiver condições, é só avisar a gente aqui que nós estamos mostrando essa história com exclusividade para você que está chegando aqui no TN. Ok, a Alice está preparada. Traz a informação para a gente aí da movimentação da Delegacia, Alice. Boa tarde. E aí, Camargão, boa tarde para você, a todos que acompanham o TN1. Pois é, a gente está aqui acompanhando a prisão desse homem que é suspeito de matar o psicólogo em Guarapari. A gente, nesse momento, vocês podem ter visto, a gente fez algumas imagens dele aqui entrando aqui no DPJ de Vila Velha. A gente até questionou, sabe, Camargão, eu perguntei para ele, falei, por que você matou esse homem? O que aconteceu? E tudo, ele se manteve calado e de cabeça baixa. Então, é uma situação que a gente ainda está investigando, vendo o que aconteceu, mas o que a gente apurou aqui, o que acontece? O carro do psicólogo, ele já foi encaminhado ao pátio da polícia. Era uma Hilux, um carro muito grande, né, gente? Uma caminhonete. E nessa caminhonete, ele foi abordado, tinha ele, a namorada e a tia, como você disse. Você sabe o que o pessoal falou também, gente? Que esses três, essas pessoas, informaram que estavam gastando o dinheiro desse psicólogo que eles também roubaram. E sabe o que aconteceu? Elas falaram, tanto ela quanto a tia, que não sabiam de nada, que não sabiam que esse dinheiro era desse psicólogo e estavam gastando o dinheiro dele. Agora, as duas, de acordo com a polícia, elas foram encaminhadas para a DHPP, lá de Guarapari, para prestarem depoimento. Então, a gente vai continuar acompanhando esse caso, que a gente veio aqui com exclusividade para vocês, nós fizemos imagens desse homem, nós perguntamos para ele, se manteve calado, e a gente vai continuar acompanhando, e mais informações a gente vai passando nos nossos telejornais, Camargão. É, você continua, Alice, porque, dá licença, Douglas, pegando daqui, porque vai ter mais informações aí, provavelmente ele está prestando depoimento, né, e eu queria perguntar para a Suzy o seguinte, Suzy, a Alice trouxe a informação dessas duas mulheres que estavam com eles ali no momento, dentro da casa, você conseguiu apurar algo aí, junto com suas fontes, sobre essas duas mulheres que foram encaminhadas para a delegacia lá em Guarapari? Não, o Jorge, pelas informações que a gente conseguiu apurar, até agora, como você está vendo, a coisa está acontecendo muito rapidamente, elas não estariam presentes nesta casa da Praia do Morro lá em Guarapari, não, viu? Provavelmente ele as pegou aqui, porque o primeiro dado do cerco eletrônico, logo que o fato aconteceu, a polícia ficou sabendo, dava que esta, essa Hilux estaria lá em Laranjeiras, onde seria a residência da pessoa, desse suspeito que foi levado preso agora lá para a delegacia. Então, é bem provável que depois do crime, depois dele ter ido dormir em casa, ele tenha dado uma volta aí com a namorada e a tia dela. Por enquanto, eu não tenho a informação se eles estariam, se, por exemplo, a tia e a namorada estariam em Guarapari, ele deu carona vindo para cá, não. Essa não é uma informação que eu tenho, não. Eu sei que ele estaria sozinho com o psicólogo, né, lá em Guarapari. Agora, que momento as duas entram aqui, não. Talvez a Alice, lá no DPJ, Jorge, pudesse levantar essa informação, ela que está mais próxima desse fato que acabou de acontecer e trouxesse essa informação para você. Vamos fazer uma dobradinha aí, acionando a Alice de novo. Pois é, Suzy, é a informação que a gente tem que realmente elas estavam no carro. Isso aí. Elas não estavam na casa, não é dúvida. É isso aí. Alice está com a gente ao vivo lá na delegacia. Apenas esse suspeito, esse rapaz, foi levado para a delegacia. O Alício ou as outras duas pessoas que estavam com ele também foram encaminhadas ali para o DPJ. Então, Camargo, a gente apurou essa situação, né, essa informação aqui com a polícia, né, que fez a prisão desse homem e a apreensão do carro. Foi o seguinte, as duas, tanto ela, né, a namorada quanto a tia, elas foram encaminhadas para a DHPP de Guarapari para prestarem esclarecimentos. Foi o que eu disse que elas ainda informaram a polícia que esse dinheiro surgiu do nada e elas começaram a gastar e falaram que desconheciam dessa situação, dessa morte, que o dinheiro era desse psicólogo e tudo mais. Então, elas vão sim prestar esclarecimentos, já estão indo para a DHPP de Guarapari e vão ser investigadas também por esse caso. Tá certo. Obrigado, viu, Alice, pelas suas informações. Amigos de casa, daqui a pouquinho a gente volta atualizando essa história com exclusividade para você aqui na tela do TN, tá bom? Gente, um psicólogo da Serra que trabalhava com dependentes químicos foi encontrado morto dentro do apartamento dele, lá em Guarapari. Coloca as imagens aí do suspeito, hein? Coloca as imagens do suspeito, imagem exclusiva do TN, você está acompanhando aí as imagens exclusivas do nosso Tribuna Notícias que mostra o suspeito de ter tirado a vida e assassinado esse psicólogo lá em Guarapari. Esse psicólogo, ele é do município da Serra, tem essa casa lá em Guarapari para poder, né, passar o final de semana e a informação que a gente recebeu inicialmente, e a nossa Suzy, ela vai daqui a pouquinho confirmar para a gente, é de que esse psicólogo parece que ele levava, né, amigos, muitos amigos lá para essa casa em Guarapari, inclusive parece que tinha o costume de levar também alguns pacientes, né, então, acabou que um familiar, uma pessoa próxima a esse psicólogo, encontrou ele morto dentro da casa lá em Guarapari e a polícia vinha seguindo, né, Suzy, o carro dele que tinha sido levado também. Aí a polícia começou a seguir o trajeto, os passos ali desse carro e conseguiu chegar até o veículo na manhã de hoje na região de Interlagos em Vila Velha e dentro desse carro estava esse rapaz de camisa azul que é o principal suspeito do assassinato e outras duas pessoas, não é isso, Suzy? Exatamente, Douglas, seria o rapaz de 21 anos, a tia da namorada e a namorada. Agora, o curioso disso tudo é que eles estavam em sentido Guarapari, né? Será que voltariam para fazer um rolê na cidade onde ele tinha acabado de deixar uma vítima, né, o psicólogo Silvestre Falcão Santana de 56 anos de idade? E olha, são muitas pessoas que estão manifestando aí horror a essa situação e até solidariedade à família porque estão dizendo aqui nas nossas redes sociais que ele era uma pessoa muito querida, era um profissional da área, renomado nessa área de tratamento de dependentes químicos e fazia um trabalho muito bom lá na serra e por isso está muita gente chocada com o crime que aconteceu ontem lá em Guarapari, lá na Praia do Morro, num apartamento onde ele ficava, onde ele ia para a casa dele para poder relaxar, para poder se sentir mais à vontade depois de uma semana intensa de trabalho. E como você mesmo lembrou, ele costumava levar algumas pessoas para passar o final de semana com ele para fazer companhia e inclusive pacientes da clínica e ex-pacientes também. O Marcelo, essa pessoa que foi pega aí com a namorada e a tia da namorada, ele já tinha passado por tratamento na clínica, ele era um ex-paciente e olha, a todo momento eu estou recebendo informações atualizando aqui, ele tem muitas passagens. Ele tem passagens por Maria da Penha, ameaça, tem uma aqui de estupro que eu estou tentando descobrir aí se ele foi vítima ou se ele foi o autor, porque também tem isso, a gente precisa ser seletivo com essas informações, tem furto, roubo de veículo, furto de veículo, lesão corporal, enfim, ele tem uma extensa ficha criminal e estava sendo tratado pelo psicólogo que também o denunciou por um furto na clínica dele, que eu já falei, em maio desse ano, ele também tinha essa questão aqui e outros tantos crimes, Douglas. Infelizmente, ele acabou fazendo o psicólogo que o ajudava, que cuidava dele, o Silvestre, foi um falcão Santana de 56 anos de vítima, dando várias facadas no corpo dele. A nossa colega, Alice Mourão, está lá no DPJ de Vila Velha, na segunda delegacia regional e ela vai atualizar a gente, porque pela informação que tivemos, ele segue para Guarapari, onde deve prestar depoimento do crime que cometeu. Alice, qual a atualização que você tem aí na delegacia regional de Vila Velha? É isso mesmo, Suzy, olha só, a gente está aqui no DPJ de Vila Velha, pegando todas as informações, esse homem, gente, foi identificado como Marcelo Souza Moreira, ele está sendo encaminhado agora para o DHPP de Guarapari para prestar todos os esclarecimentos sobre esse crime cruel que ele cometeu. Ele é suspeito de ter cometido, na verdade, e também a namorada dele e a tia da namorada também já estão na DHPP de Guarapari fazendo aí os esclarecimentos, prestando os esclarecimentos. A gente vai acompanhar esse caso durante a tarde e mais informações nos nossos telejornais. Volto com você. Ô Alice, uma outra informação também importante, né? O suspeito, esse rapaz aí suspeito, você conseguiu apurar alguma coisa? Ele era realmente paciente desse psicólogo? E um outro detalhe também, ele foi levado para a DHPP de Guarapari ou já para o sistema prisional, hein? Você tem esses detalhes? De acordo com a polícia, Camargo, ele já foi paciente desse homem porque tratava pessoas com dependentes químicos também e ele já foi paciente desse psicólogo. A gente disse, né, que o Marcelo, né, Marcelo Souza Moreira, ele foi encaminhado agora para a DHPP de Guarapari. Só depois ele vai ser encaminhado ao sistema prisional. Ele veio aqui para o DPJ de Vila Velha porque ele foi encontrado, ele foi capturado em Vila Velha, em Interlagos, indo para Guarapari. Por isso que ele veio para cá, para todos os procedimentos, mas quando ele chegou aqui, os delegados, os investigadores e policiais de Guarapari já estavam aqui à espera dele. Perfeito. Obrigado, viu, Alice? Continua de prontidão aí a nossa Suzy também trazendo os detalhes desse caso. A nossa Alice está lá no DPJ de Vila Velha, a Suzy está acompanhando com as fontes dela aqui de Vitória essa história e você acompanha aí com exclusividade a imagem do momento da chegada desse suspeito de ter assassinado o psicólogo lá em Guarapari, chegando no DPJ de Vila Velha e depois a imagem dele deixando a delegacia, né, entrando na viatura da Polícia Civil, sendo levado lá para a DHPP de Guarapari. Daqui a pouquinho a gente volta atualizando e trazendo mais informações desse caso aqui no nosso TN. Obrigado, Suzy e obrigado a nossa Alice pelo menos por enquanto. Tchau. 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 Tchau.